O que eu devo fazer sem você? É tarde demais para pegar os pedaços? Muito cedo para me desfazer deles? Você se sente abatida assim como eu? Esse rosto faz o meu corpo doer. Isso não vai me deixar só. E isso parece um afogamento. Dificuldades para dormir. Sonhos inquietos. Você está em meus pensamentos. Sempre. Sempre. Eu só fico assustado. Sempre. Sempre. Prefiro me sufocar com minhas má decisões. E então carregá-las para o meu túmulo. Você está em meus pensamentos. Sempre. 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 As rachaduras não vão se consertar. E as cicatrizes não vão desaparecer. Acho que eu deveria me acostumar com isso. O lado esquerdo da minha cama é um espaço vazio. Eu me lembro. Eu me lembro que éramos estranhos. Então me diga. Qual é a diferença entre o antes e o agora? E por que isso aparece o afogamento? Dificuldades para dormir. Sonhos inquietos. Você está em meus pensamentos. Sempre. Sempre. Eu só fico assustado. Sempre. Sempre. Prefiro me sufocar com minhas má decisões. E então carregá-las para o meu túmulo. Você está em meus pensamentos. Sempre. Você está em meus pensamentos. Sempre. Sempre. Eu só fico assustado. Sempre. 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 Eu não sei que não há mais nada para fazer. Mas eu ainda estou chamando o seu nome. Você está em meus pensamentos. Sempre. 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 Sempre.